Os passos firmes são de quem chegou longe. Maria Damas sempre praticou atividade física. Há cinco anos, por recomendação médica, aderiu à musculação e o resultado foi perceptível. A disposição da gente é outra, né? É outra disposição. Principalmente quando você faz de manhã, aí o dia é favorável. Quem passou dos 60 anos tem que se movimentar. A perda de massa muscular é normal com a idade, mas pode complicar doenças e sobrecarregar as articulações. O que tem na OMS, na Organização Mundial de Saúde, é a realização de 150 minutos semanais de atividade física. Pode ser diversa também, ela pode se fazer um pouco de caminhada, um pouco de natação, que isso, além de fazer bem para a saúde física, melhora a saúde mental, conhecendo gente nova, convivendo com pessoas diferentes, em locais diferentes, o que faz diferença na saúde do idoso também, no desfecho clínico. Não há um exercício específico. Qualquer atividade trará benefícios desde que feita de forma correta. O primeiro cuidado é buscar a orientação de um profissional de educação física, isso fato, e também em relação às patologias que o próprio idoso tem, para que a gente possa direcionar essas atividades de uma forma bem individualizada, para que gere realmente o benefício que é esperado da musculação para o idoso. A energia gasta aqui garante disposição para aproveitar a melhor idade. Com certeza a qualidade de vida é bem melhor, a gente tem mais disposição, tem mais pique para correr atrás dos netos e acompanhar os filhos, e fazer viagens, e é muito bom para a autoestima também. Mas o alerta não é só para quem tem mais experiência. A pior, a perda muscular, da função muscular, começa na terceira década, aos 30 anos de idade. Então, se você puder já fazer exercício físico, para poder colher os frutos mais tarde, é a melhor indicação.